É engraçado né? Também tem umas melodias engraçadas. Especialmente esta também. Já pensei dar-te uma flor com um bilhete, mas nem sei o que escrever. Sinto as pernas a tremer, quando sorris pra mim, quando deixo de te ver. Vem jogar comigo um jogo, é o curtido por mim. Fecha os olhos e adivinha o quanto eu gosto de ti. Gosto de ti, deste aqui até à lua. Gosto de ti, deste a lua até aqui. Gosto de ti, simplesmente porque gosto de ti. E é tão bom viver assim. Já pensei dar-te uma flor com um bilhete, mas nem sei o que escrever. Sinto as pernas a tremer, quando sorris pra mim, quando deixo de te ver. Vem jogar comigo um jogo, é o curtido. Gosto de ti, deste a lua até aqui. Fecha os olhos e adivinha o quanto eu gosto de ti. Gosto de ti, este a lua até aqui.